Mito com as casas na casa, gente. Muito, muito, muito bom dia mais um mês. Se você gostou da televisão de Cabo Verde, para falar em 11, uma boas 11 de abenço. Já estou de volta a ser Terra, ser Charles, ser Antônio, ser Cabo Verde. E 10 vezes com surpresas super, super agradáveis. Para a maioria só cuidei de fazer uma viagem no tempo. E vou querer aquele tempo, aproveito uma coisa que é chance para aqui. Gente, sabe, você está com o poder hoje ali no nosso programa. Por isso que nos convida. Você está com o poder. Você está com o poder, sim. Que ela tem, não é? Você está com o poder aqui com o pai, com essas coisas de tendência. Não, aquele homem que falou assim, não é? Você está com o poder, Mito? Você está convidando para ver, está conosco no nosso balcão. Chega aí perto, Mário. Sabor Criola, fazendo um café, não sei se o bobo gosta, se o bobo te consome, se o tu aproveita que se precisa, ou se o bobo é mais fitness. Sim. Ah, não. Pode ir dela, por favor. Pode ir, por favor. De que a forma está aberta. E quero aproveitar para a Flora na casa, mas o Sabor Criola, que está preparando o nosso café todo dia. E ele está fazendo ele conforme, não está mesmo. conforme está pedindo. Vou também lá na casa, o Podifazigual pide, fazer requisições de um serviço, essa localizada na Tiara, ali na Rua de Capela, tem mais um estabelecimento de CES, o Kuterich de Dinós para a Terra Branca, que ficou lá da esquerda. Sabor Criola, que está conseguindo fazer todo o serviço de catering, tanto para grandes eventos, para um pequeno coffee break, para uma reunião, mas também, conforme o Podifazigualista, e solicita-os dessa consiga justa hoje. Dando atenção a Bozons. Bem-vindo. Bom dia, Mito. Bom dia, bom dia, choro amanhã. Bom dia, Cabo Verde, praia, mundo inteiro, Portugal, tudo largo, soldado. Muito bom dia. E a Stalina e a Terra. é um grande prazer receber você ali no programa. Esse programa, que na verdade, também no cria junto. O povo estava ali desde o início de hoje, eu estive perto do programa, toda vez que nos convidou, vos estive ali presente de Pôsbo, largando da mão. cantando do programa. Quando eu estou ali na rua, eu falo uma... 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 eu falo uma américa, eu tenho que concha. É falo bem, flávio. É verdade. Você lembra logo o que é falo? Não, não, eu falo, eu falo uma américa. Não, se você lembra, eu não, onde? Sim, sim, eu acompanho logo. Eu acompanho logo, o bebê? Três anos, mas é... está passando rápido. Hoje eu vou tendo três anos fora? Sim. E o que é que você sabe? Mocê tudo o que você sabe. Quanto ano, novidades? Antes de eu entrar novidades, falando que o moco está bom. A mim está bom, mesmo, só fica tranquilo. Tchau, ansiedade, por uma hora estando em um label grande, se você trabalha, vê se o seu pressão. Ritmos é diferente. Ritmo é outra coisa. Tchau pressão, mesmo na rua, onde vai alguém que está ocupado. Estudio, onde mesmo, dez artistas, eu vou aqui na empresa, não, 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 não. Não, não, não. Tem um conjunto de estratégia. Tudo tem um setembro próximo, Tem um processo, tem um processo, e pandemia também. Condiciona, tio. Hoje eu tenho que aproveitar quem está mais, com o cheiro, mundialmente, para jura, para retornar, para arrancar o barco. É verdade. Mito, a hora que não se via para o outro, tchau, alguém ainda pensa, vou beber um rapazinho, musicalmente falando, com todo o respeito, alguém todo já ou mora, aquele rapazinho, que começou ontem, porque também, você está sempre com atenção, acompanha o que é a atualidade, se está perto, de que gera a som atual, você está fazendo, mas a boca começou hoje. Praticamente, tem um rapazinho, para mim sempre, um trabalho, a mim só, trabalho, a mim só, às vezes, a ser muito conhecimento, rapaz, eu gosto de tudo, ter um bom manager, para investir nisso, ou o rapaz da Europa, que quer mais conhecimento. condições que você tem hoje, ou que você tem lá atrás? Não, a mim sempre trae, a mim só, me gosto, que eu consiga, uma estrutura de empresa, uma estrutura de um label, para fazer, você vem trabalhando, como um artista mesmo internacional, então já queria filme. Então gosto, então que é filme. Já que é filme, por isso nunca que é para subir. Ou, Bozona era um beijo, mas segura para Snoop Dogg, Dr. Dre, tinha uma saraventa, conseguindo estar lá. a hora que você tem aqui, uns labels grandes internacionais, para conseguir furar palopos, e mesmo, para conseguir furar mercado português, tem que ser uma organização certa. Tem que estar em um label, se é catigado, tem um processo, por trás, tem um trabalho grande, por trás, que também, Cabo Verde, também compensa, qual? Essa fravelha, que também é orgulho. A Escaça Verde, a Escaça Verde, tirando, por exemplo, fala de label, de tudo aquele grandeza, ali que está num label, grande, ali que pode ser uma buflafura, o bolho de palop, e não só também, a Goflana, como é que você está a ser vive, fora de Cabo Verde, como é que você está a ser a experiência, aquela que... Não, é uma experiência que eu tive, antes, tive sete anos na América, com a América, e agora na Portugal, não é que você está a ser? E agora na Portugal, não é que você está a ser? Portugal é, mas, Portugal é menos frio, um estrangeiro, uma coisa que não tem melhor, é frio, outra coisa, nada, muita coisa é frio, é frio, mas Portugal já, tem um clima espetacular, Portugal é um país espetacular, tem que ser semelhança com o Cabo Verde, também, não é? Sim, tem que ser semelhança, tem que ser semelhança, tem que ser igual, quem fica a tua metro, está passando a frente, está passando a frente, igual, igual, mas igual, tem que ser buracos, às vezes, tem aquele torresmo, aquele grogo, na hora que o Ubei, lá centro Lisboa, ou Marquês de Pombal, o Cabo Verde, o Cabo Verde, está ficando, uau, pronto, é semelhança, às vezes casas também, mas vivendo lá, é espetacular, foi fácil adaptar, não, na pandemia, na pandemia, foi tchau dificuldade, tchau dificuldade, para morrer, tipo, todo artista, pronto, todo artista que me inflar, governalmente apoiado, muito apoiado, porque eu não vi nada, então eu tive que, bem, minha carro ali, Cabo Verde, que eu consigo, com Deus, eu vou socir, que eu defrago de sempre, mesmo que Daniel, para susto, para morrer, aquele que o Ulema também, é susto. e ele me assustou, que ele é, que ele é, tive que fazer, alguns trabalhos, que é bem de letra, começa a abrir, começa a abrir, entra para aquele outro lado, e para o Luiz, sim, mas foi bom, para morrer, e a gente, numa empresa, que ele é, que é a coisa que, no fundo, sempre, eu vou fazer, mais de fora, informalmente, nunca vou assumir, como algo, que podia ser, profissional. ele não fazia nada, brincadeira, aliás, cantava, não é, não é, você está conto, e sim? O que ele chama, e sim, não é, mano, velha escrever um sonho, não tinha, que é, aquele mindset, que é, que mudava, É um coisa próprio que eu queria perguntar para o Boa Mito, para o Mário. E volta para o Calo Verde com um objetivo também bem claro, que é promover um encontro chanfleiro de geração e junta com pessoas que, de certa forma, fazem parte do percurso. Que, graças a esse Boa Mito hoje, mas também parte de vocês viram, é bom. Tanto a nível musical, espetáculos, ambientes e tudo mais. A ideia própria é que ela promove um momento em que toda a gente viaja no tempo e um trobo? Mesmo que as meninas que estão no espetáculo com mim amanhã, elas estão super felizes. Estão super felizes de estar comigo. Estão muito desejadas para viver ali. Como é que você consegue armar uma coisa tão rápida assim? Eu depois, seis, sete, oito, alguém... Mas tudo de um... Há uma hora já uma entrevista. Há uma hora já uma entrevista. Há uma entrevista que faz minha carreira. Eu vejo que alguém está na sete entrevista. Já na turcau. Está promovindo a cabeça. Para um show que vou pedir apoio. Há uma entrevista que está na urina com gratificação. E na cultura coisa... É... Coisa de um de tudo que as artistas... Não, meu amigo. Aventa-se para o estádio. Se deram uma semana. Aventa-se para o estádio. Se for a menina e rir. Agora, explica-me, concretamente, para quem você é para poder entender. O que é aquele evento que você venceu? Aventa-se é o evento que está falando... Bem, nunca queria... Sempre... Amor, amor. Queria fazer um best-of-mito. E me convidaria que os meninos que se levam a gostar. Nunca bem artistas assim... Mais consagrados. Mais consagrados. Bem, não usa artistas assim para seguir os exemplos também. Pois está com o milho a quebra-cabalha. Não acredito, mas é artista humilde que deu aquele mundo. E a hora que eu fazia morro para a praia. Que é brevemente, na verão. Com o sorteio de um carro. Próximo tem que ir dentro do carro. E dentro do chão da manhã. Te arranja a manhã na praia. Que é artista ali me... Eles me que estavam a estar comigo. E quem que está no início e que está no fim? Com alguns que... Já estavam antes, tá? Sim. Alguns que... Oh, meus anjos, vai coer um sem conto. Vamos chorar quebra-cabalha aqui antes. Sem conto. A bonzinha, claro, achou o boço. Que tinha 30 reais. Uma hora que eu... Que bom de mim. Eu não sabia nem achou. Vamos lá no santo. Vamos chamar. Vamos chamar para o... Eu falo. Toma. O boço. Que está por isso. Uma hora também. Que mesmo faz o meu amor. Que é uma coisa grande. Quem é que está comigo. Sim. Sim. Foi assim. E mesmo também vindo para a Cala Verde foi um convite a somar. Uhum. Passagem do ano. Passagem do ano. Como foi o único convite que eu tive para morrer. E pronto. É... Nós promotores. Que está muito... Assim. Cursar. 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 Na Cala Verde. Pensei numa... Que a sua artista que está na Mora. Que tem que ir para o festival. Pessoal dele. Que é o que é que é o caso. Vou sempre. 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 Nito. Em relação à... É por isso que acabou. Em termos que me veio para... O único show que eu tive. Convite. Foi a somar. Que me aproveita. Para fazer um... Um mini torné. Que fazia um... Nação Vicente. Foi soldado. Espetacular. Um grande show lá. Depois... É... Um bem para ali. Quando eu venho para ali... É... Lá eu vou ficar falando. Oh, Bozão. Eu sou a rival. Eu vou ficar lá. Eu trabalho na cozinha. Lá. Onde eu tenho... Mais mercado. Para ter um fundo. Para poder aguentar. Sim. A marca Brava. Fogo. Bandeirone. Aqui de nós. Quebra Cabana. Amanhã. Espera. Tudo ali é lá. Bozão dele. Quando voltar. Logo para bater um EP. Com cinco músicas. Com cinco vídeos de clássicos. Já... É coisa diferente. Agora, coisa que é incrível. E... De todo o tempo que eu vou fazer música. A gente só fala. Mais... Trinta anos. Sem exagero. Provavelmente desde noventa e sete. Ou se tem errado. Que você faz música. Ou que entra na... Nesse curso de Jean-François. Mais rodado. Ah, noventa e sete. Noventa e sete. Noventa e sete. Noventa e sete. Noventa e sete já foi só aquele... Brincadeira. Noventa e sete. Mas o que você recebeu... Ou que você recebeu... Um palco profissional... Você lembra? Foi quando? Na que ano, mais ou menos? Bom, a mim que é... Um palco profissional... É... Um palco profissional... Era concurso. Um concurso na Centro Cultural Francês. Ok. Ele... Já ganhava quase todo concurso. Que me ia... Ni, Tupac e Neira, Paça, Xandinho... Que tudo vos eram, sim. Júri... Às vezes Tupac já ganhava, às vezes já ganhava. A Centro Cultural Francês... Lila... Vem surgir Gugas... Que vem com o... Ferro Gaita... Vem assim na Tupac e Cunem... Na Gimna Esportivo... Começam a ver rapazes... Que já lançaram muito antes... Que é... Black Company... Black Style... Essa era mais grande... Essa era mais verde... Que bom... Sim... Aí eles sempre se tinha... Jora Silva... Ok. Nós somos sempre... Tinha estúdio antes de nós... Rádios... Que Georgia implantava lá... Então... Tinha aquela cultura... É assim uma estrutura lá... Mais montada... Mais estruturada... Mas só que... A nós... Pode ser que nunca... Aquela que deu uma polêmica... Dia na... 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 Facebook... Para mim fala sobre isso... Ai... A Bolsa conta mentira... Então qualquer coisa... Eu falava... Não... Eu tive mais... Chance de divulga... Mas nós não saímos a correta... 10 de 95... Só que eu nunca tinha... Condições... Você está gravando... Não está gravando aquele cacete... Sim... Que errado... Bom... Depois teve evolução... Mini-risque... Sim... O único que eu tinha aqui... Que estava lá... Nessa casa... É... É... Que tinha alguma coisa assim... Tinha condições... Que tinha montado... Um mini-estúdio... Que tinha... Muita baba... Muita fra... É... Aquela música ali... É... 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 Mas é uma música lá... 10 de... No começo... Gino desportivo... É... 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 Eu sou de conta... Hoje já sou... Eu sou de conta... E eu sou de conta... Então... Falando ali... O país Verão... Então nunca teve novidade... Está bem? Não... Verão... Verão... Já fala para a empresa... Boas Tadesas... É grande... É grande oportunidade... Minha carreira... E para Cabo Verde mesmo... Para muitos jovens... Há muitas pessoas que estão vendo... Com as portas... Que estão abrindo... Incrivelmente... Me fala... Ah... É... Estar bem... Com mim... É... Como sempre... Como sempre... É... 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 Tem um EP. Um amor, um amor. Não, um EP próprio. Também saiu um EP e amor. Só saiu um EP na Clássica. Cinco músicas. Já saiu tudo escudido, música. Já saiu tudo gravado. Embora já fazemos 200 músicas lá. Na pandemia já fazemos 200 músicas, mas gravados são uns... 37. Já saiu uns 37. Gravado. Já saiu uns 37. Escoge 5. Depois está bem, Álvaro. Cinco é um EP com vídeo completo de Clássica. Com Feature. Campeão. Mito, ainda não está voltando a falar. Mito ainda tem mais momentos de música. Hoje é trazendo só clássicos. Não clássica. É trazendo só 6 músicas mais antigos. Exatamente. Vamos trocar ele. Esse é o próprio que uma bobo gosta. E aquela própria que está fazendo que ele viaje na tempo, que eu vou gravar esse show esse fim de semana, ali na cidade da Praia, na Quebra Canela. E estava a ser um bom momento de partilha. E que alguém que é fã de Mito 10, e tem uma escola, música que nos ouve ali, estuda, que é basicamente um storytelling de um aluno, ou de um rapaz, que tinha noção de responsabilidade, que sabia a oportunidade, que se perdeva dentro da escola. Então hoje, com visão diferente da conceito, nos estuda. Nós vamos voltar a falar daqui a pouco. Gostem tempo de nos espiar Moque Mancheiro, a nível meteorológico, ali na Cabo Verde, na nossa 9 ilha habitada. vamos lá. E aí,